Pessoal, Bolsonaro prometeu um decreto reduzindo a maioridade penal assim que ele assumir o segundo mandato dele. Primeira coisa, será que ele pode fazer isso? Ele está no poder dele reduzir a maioridade penal como presidente da república? Vamos entender esse assunto e será que reduzir a maioridade penal é uma coisa boa ou não? De novo, vamos entender isso daí, né? Essa notícia foi sugerida por Escaloa Lobas, Esperantisto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa questão da maioridade penal é uma questão que realmente permeia a discussão política no Brasil já há bastante tempo. A questão toda é, pela legislação brasileira atual, o menor de 18 anos é inimputável penalmente. Ou seja, se ele comete um crime, ele não é condenado pelo crime em si. Ele, na verdade, recebe uma medida sócio-educativa que consiste muitas vezes em cadeia também, em prisão, mas por um período muito menor. Então também é importante lembrar esse detalhe que menores de 18 anos não é que fiquem totalmente livres. Não é isso, né? Ele também tem a punição. A questão toda é, toda legislação é feita de forma a facilitar que esses menores não sejam punidos. E quando são punidos, o tempo máximo é até os 18 anos, ou desculpa, até os 21 anos e até 3 anos de cadeia. Então tem uma limitação que eles podem ficar ali, ou seja, se o rapaz, se o menor de idade cometeu crimes inomináveis, ainda assim ele vai ficar preso apenas por 3 anos. Então tem algumas limitações nisso daí, né? E não é só isso, como eu falei, também tem toda uma facilidade ali de ele receber penas menores e coisa e tal. Então já há muito tempo existe essa ideia de se reduzir a maioridade penal para 16 anos. Então isso já existe em vários outros países. Em muitos outros países sequer tem esse conceito de maioridade penal para crimes penais, para crimes de fato. Ou seja, você tem a maioridade penal no sentido cível, só pode assinar um contrato depois de 18 anos, ou então com assistência do seu pai, esse tipo de coisa. Então existe a maioridade penal para o caso cível, mas para cometer crime, meu amigo, você cometeu crime, cometeu crime, deve responder pelo crime, né? Isso é comum em vários países do mundo, então não há essa distinção necessária aí entre maioridade penal como há no Brasil, de forma ampla no mundo, né? Então realmente tem essa discussão, né? Eu acho que certamente vai haver muita resistência a diminuir essa maioridade penal pelo motivo muito simples. A questão da lotação dos presídios, né? Certamente vai muito mais gente para os presídios neste caso. Hoje você tem o caso das febens e coisa e tal, mas talvez até seja uma coisa positiva. Por quê? Eu vou mostrar para vocês qual é a lei, porque não sei se vocês sabem, essa discussão não é nova. Isso já vem rolando há bastante tempo. Inclusive, lá em 2014, 2015, se falou muito disso. A ponto que foi criada a PEC 115 de 2015, que justamente visava reduzir a maioridade penal. E ela passou pela Câmara já. Ela já foi aprovada pela Câmara em dois turnos. Agora falta passar pelo Senado. Ela está parada no Senado. O texto dela é esse daqui. Eu vou dar uma olhada nele rapidinho com vocês daqui a pouquinho. Mas assim, muito melhor do que Bolsonaro fazer um decreto... Ele não pode fazer decreto que muda a Constituição. Decreto teria que ser legal. Então assim, ele pode encaminhar uma proposta de emenda à Constituição nos termos dessa daqui. Mas seria muito mais útil no caso ele simplesmente retomar esse caso aqui. Só falta a votação no Senado. Agora o Senado está muito mais próximo do pensamento do Bolsonaro. Ainda vai ter que convencer algumas pessoas. Porque, como eu expliquei, Bolsonaro tem 43 cadeiras no Senado. Maioria absoluta. Mas para aprovar uma PEC ele precisaria de 51, se não me engano. Então eu terei que convencer uns sete senadores aí, outros, para aprovar essa PEC. Ainda assim, me parece muito mais fácil do que começar do zero todo o processo para a redução da maioridade penal. Então é isso daí que ele está prometendo. Eu acho que está perfeitamente razoável. Está alinhado ao que ele pensa. Como eu falei, do ponto de vista de direitos humanos e coisa e tal, isso não é um absurdo. Isso é uma coisa comum. Na ética libertária, por exemplo, como eu falei. Você tem realmente o conceito de maioridade penal para consentimento, para alguma coisa assim. Mas para ação, se você age e você está agredindo outra pessoa, você pode responder por esse crime igualmente como se fosse adulto. Evidentemente o pai vai guiar as suas decisões durante o processo. Porque ao longo do processo você vai ter que tomar um monte de decisões. E como você não é maior de idade... Enfim, existe aí alguma ligação, alguma interferência nessas duas coisas, mas não é unânime esse troço da maioridade penal como é aqui no Brasil. Na ética libertária também, como eu disse, se você sofreu um atentado, não importa a idade da pessoa, você pode processar, você pode exigir a punição dela, a indenização compensatória e punitiva. Para quem tem dúvidas sobre como é que seria uma justiça na visão libertária, tem uma série de vídeos, uma playlist lá no meu canal Ancapsu Clássica, em que eu detalho isso em vários vídeos, em que eu explico cada etapa disso daí. Inclusive a parte da maioridade penal. Enfim, eu sinceramente acho bacana, acho que é uma coisa positiva. Realmente aqui no Rio de Janeiro você tem, acaba sendo uma força que os grandes traficantes usam para recrutar menores, justamente para aproveitar o período em que eles ainda estão inimputáveis, para fazer crimes e coisa e tal. Então acaba tendo um efeito muito ruim esse tipo de coisa. Eu acho que deveria ser realmente remover totalmente a maioridade. O conceito de inimputabilidade por idade. Mas o fato é que, do jeito que está aqui, vai só reduzir de 18 para 16 anos, pelo menos do jeito que está aqui na PEC, e apenas para alguns crimes. Então o que eles colocaram nessa PEC que está já meio aprovada? Já foi aprovada pela Câmara, faltaria apenas aprovar no Senado. O Ministério Público ficaria encarregado de tirar a inimputabilidade de menores. Então, o menor cometer um crime, em determinadas situações, o Ministério Público poderia cancelar a inimputabilidade dele. Ele continuaria inimputável, mas o Ministério Público poderia cancelar isso no caso de alguns crimes específicos. Então, reincidência na prática de crime de roubo qualificado, homicídio doloso, homicídio quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, homicídio qualificado, lesão corporal seguida de morte, lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, latrocínio, extorsão qualificada pela morte, extorsão mediante sequestro, estupro, estupro de vulnerável, epidemia com resultado morte, enfim, um monte de coisa que eles entendem que o menor seriam crimes particularmente danosos e que, portanto, o menor de 18 anos, maior de 16, menor de 18, ele poderia, com a anuência do Ministério Público, ser processado como um adulto, ter a pena como um adulto. Eu concordo com esse entendimento aqui de que, por exemplo, um mero furto, pode ser que, por mais que realmente eu concorde que furto é uma coisa ruim e coisa e tal, mas tratar o jovem como um adulto vai acabar colocando ele em contato com criminosos ainda piores, vai acabar jogando ele na carreira do crime para o resto da vida. Então, certamente, essa questão de furto e coisa e tal, o cara continuaria indo para a FEBEM, a menos que seja furto qualificado ou lesão corporal seguida de morte, enfim, esse tipo de coisa com mais violência que realmente cause problema. Aí, nesse caso aqui, se você tem um menor que já está causando, já está fazendo homicídio doloso, é incidência na prática de roubo qualificado, aí realmente o garoto já está no caminho errado mesmo, não vai mudar grandes coisas, botar ele na cadeia, né? Então, eu acho que isso aqui é uma coisa positiva. E principalmente porque existe uma grande discussão, vocês sabem, o STF tem aquela ideia de que não pode tirar direitos. Só que direito não é direito individual que eles pensam, é os direitos que eles inventaram lá, aqueles direitos de segunda geração, de terceira geração, enfim. O que eles acham positivo não pode tirar da Constituição. E uma das coisas que se acha positiva é justamente a garantia dos jovens de não responder por crimes. Daí eles fizeram toda essa mudança aqui, para, na verdade, o jovem, ele continua inimputável, mas se o Ministério Público quiser, pode processar ele como adulto. É como é, por exemplo, da Inglaterra. Na Inglaterra tem essa mesma coisa, né? Quando o Ministério Público vê o crime, ele decide se vai processar como menor de idade ou se vai processar como adulto. Então, essa é uma alternativa que eles colocaram aqui em determinados crimes e com mais algumas coisas e mais alguns requisitos adicionais, você pode processar o garoto como maior de idade, como uma pessoa imputável. Enfim, e aí, o que você acha? Você gosta dessa proposta de diminuição da maioridade penal? Você acha que isso pode ajudar Bolsonaro na eleição? Eu tenho certeza que o pessoal mais conservador adora isso daqui. Só o pessoal meio esquerdista mesmo, que não gosta, pelos motivos óbvios. Bolsonaro vai perder muito voto nas cadeias aí, né? Mas, meio que... Cadeia, meu amigo. Ladrão já vota em Lula mesmo, então meio que... Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.